Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Agradecer a presença dos senhores aqui, pra apresentação, que eu já percebo aqui, que não é muito necessária, né, do Marcelo Chamusca. Na nossa última coletiva, nós falamos, né, que iríamos buscar um treinador pro Vitória, com as características que precisamos pra o ano 2019. E, dentre elas, né, o nosso maior objetivo é subir o Vitória, devolver o Vitória pra Série A. A experiência é essa que o Marcelo tem comprovada, né, de ter participado já. Ele próprio vai poder falar dessa experiência. Além de que, hoje pela manhã, passamos a manhã inteira discutindo sobre todos os aspectos aqui do Esporte Clube Vitória, discutindo todos os nossos recursos que temos na base, no Sub-23, no profissional, e fiquei realmente impressionado com o conhecimento que o Marcelo já traz, né, por ser um profissional que já nos acompanha, já tem uma identidade, foi treinador aqui da base do Vitória, enfim. Tem uma série de requisitos que o capacita pra esse desafio, né. Conversamos, deixamos bem claro a Marcelo qual é o grande objetivo dele esse ano. Apesar de que, antes de chegar ao início da Série B, nós temos aí campeonato baiano, nós temos Copa do Brasil, nós temos Copa do Nordeste. Todos com igual importância e que será dedicado todo o empenho. Eu vou passar a palavra pra ele e ele fica à disposição depois dos senhores para as perguntas. Um dos motivos, né, que me levaram a aceitar a proposta do Vitória e encarar esse desafio, que a gente sabe a responsabilidade que a gente vai ter, né, de agora em diante. Acredito também que o desafio, ele é muito grande, mas a oportunidade e a visibilidade é proporcional ao desafio que nós vamos enfrentar. Um dos motivos pra gente ter aceito o convite, a gente já vem conversando há algum tempo, na verdade, desde o meio do ano, quando eu saí no Ceará, a gente conheceu o presidente, conversou, teve algumas reuniões, o clube acabou optando por um outro profissional, mas ali a gente já começou a estreitar um pouco mais a nossa relação. E um dos motivos, essa estrutura que o clube tem, estrutura física, de organização administrativa, a força e a história que tem essa camisa, por eu ter trabalhado no clube durante quatro anos e iniciado a minha carreira, que eu tenho um aspecto no meu perfil, onde eu sempre sou muito grato àqueles que me deram uma oportunidade, principalmente para você iniciar uma carreira. E o Vitória me deu essa oportunidade em 1994, eu fiquei aqui durante quatro anos, tive muito êxito aqui, fui muito feliz, foi aqui que eu iniciei minha caminhada. E vi o Vitória crescer, se estruturar e virar essa potência que é hoje, em termos de estrutura, de organização de base, de formação de talentos. É um clube que qualquer treinador gostaria de estar sentado aqui hoje no meu lugar, dando entrevista, estou agora lá no curso da CBF, com 165 treinadores, lá na Granja Comari. E eu vi em vários treinadores o anseio pela oportunidade de estar aqui no meu lugar. Então, eu estou falando com propriedade. O segundo ponto é em relação ao elenco, que a gente começou agora pela manhã, já a traçar o planejamento para montar esse elenco. Claro que existem atletas que têm contrato com o clube, atletas que devem permanecer para a próxima temporada, outros que o clube já estão buscando entendimento, para que eles possam seguir e dar continuidade às suas carreiras em outros clubes. Se tem muitos jogadores de base, com talento e com condição, até pelas campanhas que foram realizadas nas categorias mais próximas, dá para a gente ter essa noção. E eu assisti vários jogos, Sub-23, Sub-20, inclusive assisti a final aqui. Eu estava aqui assistindo a final. Então, eu já tenho um conhecimento prévio interessante, porque eu assisti muitos jogos do Vitória. O Vitória foi meu adversário quando eu estava na Série A, trabalhando ele lá no Ceará. Foi até o jogo que eu saí, foi contra o Vitória aqui. É até uma coincidência, né? Aqui no Barradão, foi aquele jogo 11 horas da manhã. Então, hoje a gente está começando a planejar. Então, isso me dá uma condição de poder, junto com o presidente, junto com o departamento de análise, que colocou nomes interessantes para o perfil que a gente vai buscar na montagem da equipe, com a diretoria e com todos que fazem parte do Vitória hoje, a gente poder, dividindo as responsabilidades, isso é muito importante, a gente não vai chegar aqui e vai indicar 10 jogadores e amanhã vai estar chegando 10 jogadores aí. Não é dessa forma que funciona. A gente vai trocar ideias para que a gente possa chegar a um consenso. Eu trabalho de uma forma muito criteriosa em relação a contratações, procuro falar com meus colegas, com os outros treinadores, pegar formação de extra-campo, tudo isso, que faz com que a gente possa minimizar o nosso percentual de erro em relação a uma contratação. Então, a ideia é essa. A partir de hoje a gente começou e todos os dias, praticamente, vocês terão alguma novidade em relação à formatação, em relação à construção desse elenco para a temporada de 2019. Tem algumas posições que existem carências muito claras, e a gente vai ter que pontuar. E a gente vai pontuar isso. O presidente está consciente, a diretoria, todo mundo. Agora, a gente tem alguns jogadores que foram formados no clube, que já demonstraram que tem potencial para permanecer e ajudar nesse processo de reconstrução. Isso vai ter que ser levado em consideração. Claro que, dentre os jogadores que a gente vai contratar, talvez tenha alguns nomes de atletas que já trabalharam em outros clubes comigo, até porque isso é interessante. Até na implantação de metodologia de treinamento, tudo isso. Às vezes, quando você traz um atleta que já entende o conceito, o modelo de jogo, isso facilita muito na construção. E é notório que não se tem muito tempo para se construir, porque a nossa pré-temporada acaba sendo muito curta. Isso também a gente tem debatido em relação ao planejamento, como é que a gente vai utilizar. Então, não existe um número exato, até porque o futebol está longe de ser uma matemática. Tem uma série de variáveis que vão fazer com que a gente possa ter que aumentar o número de contratações ou diminuir. Mas a gente vai, sim, pontuar e tenho a certeza que a gente pretende ter uma mudança significativa, principalmente na postura da equipe e na característica também em vários fatores a partir de 2019. Bom, eu acho que estou chegando no momento certo. Eu comecei aqui em 1994, trabalhei oito anos com formação de atletas, divisão de base. Depois passei a ser auxiliar técnico e depois voltei a ser treinador já em 2012. Eu digo sempre que eu concluí todas as etapas necessárias de formação de um profissional. E eu acho que essa maturidade, esse conhecimento de mercado, tudo isso que aconteceu comigo, ter trabalhado fora do Brasil, ter aguçado o meu senso de análise sendo auxiliar e ficando um pouco mais por trás, mais observando do que determinando as diretrizes. Em algum momento, formando atletas, isso me dá uma condição. Se você for olhar ao longo da minha carreira, em todos os clubes que eu passei, eu coloquei jogadores de base e o clube teve retorno de investimento. Ou seja, esses oito anos foram muito importantes na minha formação como profissional. Então, eu acho que eu concluí etapas que foram fundamentais. E hoje eu chego muito preparado para enfrentar esse desafio aqui na minha cidade, na minha terra, em Salvador, onde eu nasci. Eu sei que a minha responsabilidade era maior por eu ser daqui. Existe até um componente emocional que acaba nos pressionando um pouco mais, que é a família, que é amigos. E eu me sinto num momento em que eu preciso retribuir a esse clube que, em algum momento, abriu as portas quando eu era atleta de futebol e queria ser treinador e poder recolocar o Vitória na condição que o Vitória merece. Está jogando a Série A, está conquistando títulos, está aqui ganhando jogos importantes e mostrando uma equipe competitiva. E que o torcedor tem orgulho de vir aqui ou em qualquer outro lugar e falar, eu torço para o Vitória porque essa equipe merece a minha confiança. Então, o meu trabalho, a partir de hoje, é para fazer com que tudo isso passe a acontecer. O destino me colocou agora uma oportunidade de retornar ao Vitória. E eu estou retornando num momento que eu acho perfeito, que é o momento que eu mais gosto, que é aquele onde você participa da montagem, onde você constrói o modelo de jogo, onde você dá uma mecânica e um padrão para que a equipe passe e se torne competitiva. e depois você, em um período um pouco mais médio e longo, vai colher os frutos disso tudo que foi construído desde o início da temporada. Então, eu venho com um pensamento positivo de que eu vou ter a oportunidade de reconstruir. E uma reconstrução, ela é muito interessante. Ainda mais quando você tem um... não diria tempo, mas você tem uma condição de fazê-la na prática. Então, eu, a partir de hoje, junto com o Jorge, com toda a diretoria, com o Chico, com o presidente, todo mundo, a gente vai começar essa reconstrução juntos. E eu acredito muito nesse projeto. E estou aqui muito porque eu acredito nele. Então, eu acho que a gente tem toda a condição. O Vitória tem todas as ferramentas que um treinador precisa para ter êxito. Tem camisa, tem torcida, tem estrutura, muitos jogadores, tenho a certeza, vão vir querer jogar no Vitória, porque aqui é visibilidade, é clube grande que o jogador quer vir, quer jogar. Além dos outros fatores positivos que a gente tem, como a nossa cidade, que é sempre um atrativo. Onde as pessoas vêm para passear, fazer turismo, o atleta acaba vindo morar aqui. Isso é um ponto extremamente positivo, que eu tinha também lá em Fortaleza, quando eu trabalhava lá. Então, juntando todos esses aspectos, eu acho que a gente tem toda a condição de mudar um pouco essa história. Primeiro, montar uma equipe competitiva e depois, na sequência, conseguir os resultados que a gente precisa para recolocar o Vitória no caminho de títulos e o acesso, que é o, diríamos, que é a cereja do bolo. Vitória, 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 Vitória Tchau, tchau.